Esta é a segunda sessão do Parlamento da Cidadania em Fortaleza. E é uma grande alegria poder estar aqui na praça. Por quê? Porque quem deveria estar na praça nunca está na praça. Só estar na praça quando é época de eleição. Este ano não é época de eleição. Nós estamos aqui na praça para discutir a questão da segurança pública em Fortaleza. E no Brasil como um todo. E não só sobre segurança pública, mas sobre esse grave momento político no Brasil. Nós estamos sendo governados na Presidência da República, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, na Presidência do Senado, por pessoas que foram citadas na Lava Jato. É algo que nunca se viu nesse país. É algo que nunca se viu. E estas pessoas estão usando, administrando os nossos impostos e fazendo como bem querem. E agora querem também mexer na nossa previdência. Previdência social, na aposentadoria das pessoas. Que credibilidade estas pessoas que estão aí têm para fazer isso. Estas pessoas foram citadas na Lava Jato. Tem uma pessoa na presidência citada na Lava Jato. Um presidente na Câmara também. No Senado Federal. E nós temos que sair da passividade. Nós temos que participar. Porque o que eles querem é que a gente pense assim. Não, não adianta. Não adianta. Nada vai mudar. Todo mundo é igual. Todo mundo faz o que quer. Então, enquanto nós pensarmos desta forma, o Brasil não muda. Quem vai mudar o Brasil é cada um dos senhores que estão aqui. É cada um dos senhores que estão aqui. Nós precisamos que esta Lava Jato pegue todos. limpeza. De todos os partidos. Em todas as unidades da federação. Em todos os municípios brasileiros. Em todas as câmaras de vereadores. Assembleias legislativas. É uma limpeza geral que nós temos que fazer no Brasil. Então, é por isso que nós estamos na praça. É com a cara, a coragem e com o amor ao Brasil. Porque aqui nós fizemos convites para outras pessoas importantes estarem aqui. Mas não estão aqui. Mas eu disse para o meu amigo Luiz Antônio, que é um advogado. Eu disse para ele. Luiz, as pessoas mais importantes são as que estão na praça. Porque as que estão nos representando lá, estão nos envergonhando. Estão nos roubando. E nós não precisamos de militares. Nós respeitamos as forças armadas. Que tem muita credibilidade no Brasil. Mas nós queremos o que? Aperfeiçoar a nossa democracia. Fazer uma limpeza geral. Uma limpeza geral nesse Brasil. E aí cada um dos senhores são importantes. Então, as pessoas mais importantes. Aqui, Luiz Antônio, doutor Luiz Antônio, são as pessoas que estão nos ouvindo aqui nessa praça. E nós aqui não somos candidatos a nada. Nós estamos aqui com a cara, a coragem e com o amor pelo Brasil. É por isso que nós estamos aqui. Não defendemos partido nenhum. Nenhum partido. Nós defendemos tudo o que for certo. E eu tenho uma proposta que eu trago para os senhores aqui na praça. Que vocês exijam de seus representantes, que estão aí nas assembleias legislativas, lá no Congresso Nacional. Que cada cidadão desse Brasil tem a sua própria conta da Previdência para acompanhar de perto o dinheiro que os empregadores repassam para a Previdência. O dinheiro que você próprio, que é tirado do seu salário para a Previdência. E como que esses recursos são administrados para que você veja os juros que estão rendendo com esse dinheiro que é tirado de cada um dos senhores e senhoras. Que nós, pelos empregadores e por nós próprios que pagamos, retiro e não nos repassam, mas eles tomam conta do nosso dinheiro e ter uma Previdência ao final, quando da aposentadoria. Então que nós defendamos a abertura da caixa preta da Previdência. Porque ninguém sabe. Será que o nosso dinheiro, que é descontado no nosso salário, vai para a Previdência? Será que o nosso empregador está repassando para a Previdência? E como esse dinheiro está sendo administrado ou roubado? Então nós temos que acreditar, acreditar que todos nós podemos fazer uma grande diferença no Brasil, no Ceará, terra de gente corajosa, guerreira, que luta. Então nós é que vamos mudar Fortaleza, Ceará e o Brasil. Então que todos os senhores cobrem dos seus candidatos, das pessoas que os senhores colocaram lá, aqui na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, cobrem uma conta individual da Previdência para cada brasileiro, para que a gente não seja, não continue sendo roubado. Porque esse roubo que está lá, eles falam todo dia na televisão que tem um roubo. Mas não abrem a caixa preta. Não abrem. Então eles têm que abrir a caixa preta, mostrar quem nos roubou, se nos roubaram, e instituir a nossa conta individual para a gente fiscalizar mês a mês, como é que está sendo depositado, o que é tirado de nós e o que os empregadores têm obrigação de repassar. Então essas são as minhas palavras iniciais. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e da importância que cada um dos senhores tem para que a gente possa mudar essa realidade cruel. Essa realidade, essa realidade que deixa todos nós muito indignados. Ninguém, não tem nem um salvador da paz que vai mudar o Brasil, não. Quem muda o Brasil é cada um dos senhores e senhoras que estão aqui na praça. E isso em todo o Brasil. Então muito obrigada pela atenção dos senhores. Vamos então passar a palavra para quem queira se manifestar sobre qualquer assunto que está incomodando a sua vida com relação à atuação dos nossos representantes. Muito obrigada. Muito obrigado. Seu nome é? Paulino Hans. E é cantor. Cantor de rua, cantor de praça. E eu gostaria também de manifestar a minha opinião com relação ao que o senhor falou sobre a segurança pública. Olha, o grande problema desse país não está apenas em uma só coisa. Porque esse país tem uma doença que os sintomas, ou seja, é sistêmico. É geral. Não é só num ponto que o país está sendo atingido, mas em vários. E isso repercute na falta de segurança que nós temos hoje em dia. Para começar as leis. As leis desse país, elas foram elaboradas para punir o cidadão e para premiar os bandidos. Essa é a grande verdade. O senhor é advogado, o senhor sabe disso. Essas leis foram criadas para proteger e para dar, digamos assim, mais força aos bandidos. Porque hoje o cidadão, por exemplo, o governo hoje, as autoridades públicas, tanto faz da segurança pública como de qualquer outro mandato aí, eles não podem tomar nenhuma atitude para dar segurança ao cidadão, porque as próprias leis que eles criaram não permitem isso. Qualquer mandatário, presidente da república, ou seja, secretário de segurança, governador de estado, nenhum pode garantir a segurança do cidadão, porque o que ele poderia fazer para dar essa segurança, as leis impedem que ele faça. Então, era preciso que houvesse uma nova Assembleia Constituinte, ou seja, constituída por juristas, por pessoas que entendem da lei, das leis. E não apenas por deputados eleitos por nós, que muitas vezes esse deputado nem entende o que é uma lei. Não sabe nem elaborar uma lei. Eu entendo que, ou seja, o código penal e todas as leis que cuidam da nossa segurança, da segurança do cidadão, deveriam ser elaboradas por juristas, pessoas experimentadas em criar leis. Então, essa Assembleia Nacional Constituinte, a partir do ano de 88, facilitou a vida do bandido. E nós vamos sofrendo consequências nas décadas seguintes, até chegar o momento em que está um caos. Está um caos hoje. O governador do estado não pode fazer nada por essa segurança. O seu secretário de segurança, ninguém pode fazer porque as leis não permitem. Então, era preciso que se reformulasse essa lei para que o cidadão tivesse realmente a proteção da lei. Agora, por que não tem? Eu vou explicar por quê. Porque nós elegemos pessoas mal intencionadas. E essas más intenções estão dentro de nós, na nossa própria raiz. Quando nós furamos a fila de um banco. Exatamente. Quando nós recebemos um troco a mais e não devolvemos. Quando nós achamos algo que não nos pertence e a gente leva. Isso. Ou seja, todas essas atitudes mínimas, pequenas, são atos corruptivos na nossa cabeça. E aí, então, eu vou crescendo nessa minha vida, achando que é tirar vantagem sobre os outros. É a lei do gesso. Pois é, a lei do gesso. Aí, quando, digamos, eu vou eleito, eu já vou eleito com essa minha cabeça, assim. Então, chega os empresários querendo me corromper e eu me corrompo. Entendeu? Porque eu já tenho, dentro da minha consciência, que a corrupção é a melhor coisa que tem. Diz que está até no DNA. Pois é, está no DNA. Nós precisamos ser... Teve governador aqui que falou que ser corrupto fazia parte do ser humano. Diz que sem a corrupção nada anda nesse país. Governador cearense. Os caras da Odebrecht falaram. O governador Cid falou também. Se a gente não corromper os funcionários públicos, não se monta um tijolo nesse país. Então, nós precisamos exigir, enquanto cidadãos, que as leis possam ser mudadas. E, realmente, por exemplo, uma pessoa, quando pega uma pena de 30 anos, passa... não passa 10 anos, por 11. Era preciso que a lei mantivesse o bandido irrecuperável dentro da cadeia, longe da sociedade, para que a sociedade tivesse, realmente, a sua segurança garantida. Aí está aí os bandidos tomando conta. O bandido rouba a hora que quer, mostra a cara. E, quando vai preso, vai solto no outro dia. E, assim, dessa forma, nós não podemos ter a segurança que nós queremos. E, para a gente não ficar só no debate, porque a gente pode passar 100 anos debatendo. Mas, se não tomar atitude, nunca será feito nada, coisa alguma. A doutora Fátima que falou, que ela já elaborou um projeto. Era bom que todos nós pudéssemos encontrar pessoas, como ela ou como outras pessoas assim, entendidas, na elaboração de leis, e a sociedade pudesse confirmar com a sua assinatura, dando apoio à criação dessas leis. Porque, assim, a gente mandaria uma lei para o Congresso Nacional, e ela seria aprovada em benefício nosso próprio. Porque aí, as leis estão beneficiando o que aí? Políticos corruptos e esses bandidos. Porque os políticos são eleitos com o dinheiro da bandidagem, do crime organizado. O crime organizado coloca o político lá dentro, para que o político se comprometa em elaborar leis para proteger o bandido, a bandidagem. É por isso que as nossas leis não conseguem alcançar o crime organizado. E está aí. Essa política do país que nós temos hoje é uma grande máfia que existe lá dentro. Não sei se vocês sabem. É uma máfia ali. Então tem que fazer uma limpeza geral nesses políticos que hoje têm mandatos. E a gente colocar gente nova, com uma nova consciência. Ok, gente? Essa é a minha participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Rapaz, meus parabéns. Maravilha. Meus parabéns. Olha, é uma grande alegria estar aqui na praça com os senhores pensando no Brasil. Porque tem muito pouca gente pensando no Brasil. Pensam em dinheiro. Pensam em emprego. Fazem da política emprego. Fale, senhora. Qual é seu nome? É Silvia. Silvia é sapo. Mulher é dos sapos. Tem mais de 500 sapos. Passa para esse nome. Isso. Ó, eu quero dizer... Me lembrou da minha mãe agora. Eu tenho 70 anos. Se eu fosse mais jovem, eu não estava mais nesse país de ladrão, não. Eu tenho vergonha de ser brasileira. Viu? Fala mais alto. Ó, eu alcancei a ditadura. A gente andava na rua, não tinha bandido, ninguém assaltava ninguém. É a nova. Vinha das tertúlias, três horas da manhã, com uma menina velha de 12, 13 anos. Eu sou testemunha disso, eu também. Não tinha bandido, não tinha ladrão. Mas se vocês quiserem saber mesmo que é a ditadura, ditadura só do papai, que fez 15 filhos na mamãe. Eita! Aí eu quero fazer aqui só um comentário aqui sobre esse NSS. Isso. Eu era para receber 15 salários mínimos. Olha aí. 15 não, 13. 2 mil roubaram, eu não recebo 5. Sabia? Não recebo 5. E a diferença da entrada da minha aposentadoria, o dinheiro na época era 2.900 e pouco. Está com 17 anos, nunca recebi esse dinheiro. Entro no NSS, dá em nada. O que é que eu faço? Pergunta para ela se ela conhece alguém que já foi assaltado sobre segurança pública. Sobre segurança pública. No microfone. Eu tenho medo. Bandido, quando vai me assaltar no meu carro, tem uma arma no carro, eu puxo a arma. Fala no microfone. Não, posso dizer não. Ah, tá bom. É uma arma bem grande, aí eu puxo, quando eu boto assim na cabeça, aí o menino, que é isso, tia? É de ver, não é que eu dou uma pombada na cabeça, aí o menino sai correndo. Ok. Eu adoro essa praça do Ferreira. Toda semana eu venho, duas e três dias. Pois nós estaremos aqui todas as terças-feiras, às 15 horas, aqui no Parlamento da Cidadania, conversando com o povo, escutando o povo. E hoje a gente veio aqui falar sobre segurança pública, sobre o medo das pessoas. Eu não tenho medo, não. Então, a senhora é uma filizada. Eu tenho, não. Agora, eu vi a inauguração de São Luís, bem ali de frente, vi o filme, os atores americanos devem ser daí. Fiz uma reportagem aí, nunca vi. Tá, obrigado. É que os políticos estão desmoralizados. Eles estão lá para legislar em causa própria, como eu já falei. E eles estão fazendo o que fizeram agora com a Petrobras, a maior empresa do mundo, afundada no mar de lama, no mar de cor da produção. E eles ainda querem que os aposentados paguem a conta. Então, o que é que acontece? Hoje, no Brasil, ninguém se endereça mais por política. E com razão. Hoje, no Brasil, quem se predispõe a tocar no assunto vão dizer que é porque é candidato, porque pretende ser candidato. Eles conseguiram fazer isso. Então, o problema é esse. nós precisamos é de uma mudança de mentalidade na cabeça das pessoas. Isso passa por um processo de educação a partir das crianças para que as pessoas se interessem pelas questões sociais, pelas questões da cidadania. Os senhores acham justo eles roubarem, eles fazerem o que fizeram e agora querem que os aposentados paguem a conta. O problema é esse. Então, nós temos que ter essa consciência. Aqui, nessa praça, nós temos aqui pessoas esclarecidas que vêm para cá para um momento de lazer, para conversar até sobre política. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para conversar com os senhores sobre isso. Com o objetivo, com a perspectiva, com o sonho da gente ter um Brasil melhor. Porque ninguém aguenta mais tendo a corrupção. E nós não somos políticos aqui, eu e a doutora Fatma, nós não somos candidato a nada. Alguém? Bolsa, né? Nós não somos candidato a nada. E não somos políticos. Porque vocês não veem políticos nas praças públicas estas eleições. Eles só vêm para a praça enganar o povo nos períodos eleitorais. problemas. O problema é esse. Então nós estamos aqui para conversar com os senhores aqui no Parlamento da Cidadania, para ouvir as pessoas como ouvimos aqui a Silvia, como ouvimos ali o cantor Paulinho e queremos escutar outras pessoas também. Hoje, o tema é segurança pública. Está ali uma ocorrência policial ali do outro lado. A gente conversando aqui uma ocorrência policial. esse foi o tema que nós resolvemos discutir hoje. Então agradeço a vocês. Muito obrigado. Quem quiser falar, por favor, se aproxime. Praça. Isso é muito importante. A polícia tem que estar na praça, tem que estar dando essa sensação de segurança, né? Porque o que nos apavora é que nós vivemos sempre com medo. E nós temos aqui pessoas que dedicam as suas vidas a nos proteger. Então parabéns aos policiais, às pessoas que estão aqui na praça fazendo esse serviço tão importante para a nossa cidadania. Aqui nós não estamos para criticar por criticar. Nós queremos elogiar também aquilo que é bom e que está dando certo. Então parabéns aos policiais que estão nessa praça, que estão fazendo a segurança de todos nós aqui para a gente. Só que nós estamos numa situação e não sabemos desta tribuna que é de todos. Quem é quem? Ok, Parlamento da Cidadania aqui na Praça do Ferreira. Cantor Paulinho participando aqui. Paulinho, 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 Paulinho Hans, é, nosso, que abriu aqui o nosso parlamento com a sua fala, é, com um depoimento muito interessante porque a gente vê, sente nas pessoas a indiferença porque não acredita mais em nada, né? Não acredita mais em nada e a gente compreende perfeitamente que muita gente não queira falar. E agora ele vai dar uma palinha sobre o seu dom aqui de cantar. Então a gente quer alegria, alegria no Brasil, oportunidade para todos no Brasil e decência no Brasil. Então que você cante e alimente a esperança aqui de todos nós. Ó, eu sou compositor e eu compus uma música, eu vou cantar só um trechinho pequeno de uma homenagem que eu fiz aos grandes políticos brasileiros, os melhores políticos que a gente tem no mundo do Brasil. É verdade ou não é? Homenagem para os políticos nós já precisamos. Olha lá, nós já precisamos. Olha aí, ó, é assim a letra. Eu tenho um amigo político que gosta de comer peixe mas ele tem um defeito ele só quer roubá-lo ele já foi prefeito é de um governador e hoje é deputado mas já quer ser senador ele só quer roubá-lo ele só quer roubá-lo ele não come outro peixe ele só quer roubá-lo ok, valeu Paulinho aqui no parlamento da cidadania a galera aplaudindo pra vocês tomarem vergonha na cara viu seus bancos políticos safados ladrões essa é uma tribuna do povo é o parlamento da cidadania que é uma tribuna do povo então a gente chama as pessoas para falar sem medo aqui não tem censura todos podem falar nós defendemos a opinião de todos é um movimento pacífico de pessoas dignas de bem honestas e quero o melhor pra todos então sem nenhum fim eleitoral sem nenhum fim político mas de contribuir para o avanço da cidadania no Brasil quem desejar falar o microfone aqui está aberto a todos água mas o roubo começa dentro das câmaras porque pra eles faltar seja o que for ou a favor ou contra o cidadão eles são compradores cada deputado leva 100 mil 200 mil 300 mil isso acontece na câmara municipal no senado então por que eu vou lhe fazer uma pergunta doutora só o pobre que vem do voto dele é quem está podendo ser protegido não a polícia vai na casa dele ele é preso porque vendeu o seu voto e por que que não vai atrás dos deputados que vendem seu voto na hora de votar muito bem é muito bem outra coisa se queremos segurança pública nós devemos também valorizar o policial nós queremos ter família ele sai de casa arriscando a sua vida para ganhar uma minxaria quando o deputado ganha 200 300 mil e o pão do policial vai guardar ele na casa dele então ele sai e não sabe se volta não aí tudo bem se o policial tem policial que não presta mas também tem o político tem o PAB tem tudo que não presta que está no canto porque a vida é feita do que é bom e do que é ruim isso muito bem muito obrigado muito bem muito bem não é só o pobrezinho que vende o voto não são os grandes os poderosos os grandes empresários tem muitos empresários sérios decentes que tocam seus negócios sem se macumunar com o governo nenhum sem roubar mas tem justamente a senhora está coberta de razão tem aqueles que já fazem os seus complôs as suas maracutaias isso é uma forma de vender o voto isso é uma forma de ver a senhora está coberta de razão e é pra isso que a gente está aqui pra que a gente afaste esses políticos que compram o voto do pobre e do rico para poder se eleger mas pra poder começar uma coisa melhor eu preciso que tivesse uma lei pra que o deputado fala no microfone pro povo ouvir fala no microfone pra poder a coisa começar a funcionar a lei tivesse lei no país que proibisse o deputado de vender seu voto na hora de votar uma lei contra o cidadão um deputado um senador que eles pegam quando vai haver qualquer eleição lá dentro é milhões e milhões faltando pra saúde pra educação e pra segurança infelizmente é desse jeito aí o povo que o povo vendeu seu voto por uma chinela japonesa ele é condenado quem deve ser condenado é o ladrão que estão sentados lá em cima vendendo seu voto por milhões por bilhões é como também quando são presos é muito bonito prisão é bom aí o dinheiro aonde ficou porque não é devolvido pra saúde pra educação ninguém sabe onde vai esse dinheiro do jeitinho o cara é preso mas continua rico mas se um povo rodar um pacote de leite ele é preso do mediato aqui tem rico preso em mansão lá na Praia do Futuro aqui em Fortaleza eu conheço conheço demais eu sei quem é infelizmente eu trabalho aonde você sabe onde é que eu trabalho então você sabe que aonde é como porque ele disse é o segredo ou nós começamos a fazer movimentos populares e o povo ter caragem mesmo de enfrentar pra que essas leis mudem ou então nada vai pra campir o policial pode botar 50 policial pra cada cidadão que não vai de jeito não diminuir a bandidagem por quê? porque quem é bandido é os que estão lá sentados no poder começam a buscar um foro privilegiado então na hora que você e outra coisa pode criar vergonha e não botar nos que já estão porque o homem que roubou mais dinheiro no Ceará foi bem doatado então o pai também gosta da bandidagem muito bem muito obrigado senhora nós agradecemos demais o seu depoimento é isso mesmo não é só não compra só o voto do pobrezinho não roubam aqui é a bandeira brasileira que eu mando e me peço que eu sou dona da isso isso tá aí é o parlamento da cidade isso isso beleza é o parlamento é o parlamento Obrigado.